Música Qual a mulher que nunca lidou com um certo preconceito, machismo, dentro do ambiente de trabalho? Essa procuradora viveu na pele essa situação. E olha que foi num momento, digamos, delicado. Foi no nascimento do segundo filho dela. Como mãe eu fui convidada para uma função e por conta disso a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Minha segunda filha tinha acabado de voltar da minha segunda licença. E meu colega chegou para mim e falou que eu tinha que estar em casa cuidando das minhas filhas e do meu marido e não assumindo uma função. Como se eu também não tivesse o direito de querer ter uma projeção no meu trabalho e ao mesmo tempo ser mãe. Como se as duas coisas não fossem possíveis. E quem diria que por meio deste aplicativo fosse surgir uma campanha para tratar justamente sobre esse tema. O machismo. Menos rótulos, mais respeito. Tem como principal objetivo combater este tipo de prática, que é cada vez mais frequente no ambiente de trabalho. E sobretudo na ocupação de cargos em todos os poderes. Mesmo nós mulheres, sendo hoje mais da metade da população brasileira. A campanha foi idealizada por quatro procuradoras do estado. Na verdade a gente criou um grupo para trocarmos experiências e discutirmos sobre essa questão da discriminação e da rotulação da mulher. Enfim, do nosso papel e da nossa ocupação em espaços de poder. E começamos a trocar mesmo experiências e relatos e conhecendo relatos de outras colegas. A gente resolveu que queria fazer alguma coisa para transformar essa realidade. Com a proposta de debater esse tema e apoiar essa campanha, foi realizada a audiência pública na Assembleia Legislativa. A iniciativa partiu dos deputados Virmonte Scrovinel, do PPS, e Adriana Corce, do PT. O objetivo aqui é deixar bem claro esse papel, esse papel de responsabilidade que nós temos que ter nos ambientes de trabalho. Respeitar o papel da mulher perante a sociedade, que não haja nenhuma discriminação com relação à questão racial, nenhuma discriminação de gênero e também no mercado de trabalho. Sabemos que até algumas situações são sinalizadas de salários diferentes para as mesmas funções. Discutir como nós podemos erradicar posturas machistas no dia a dia, tanto no mundo do trabalho, da política, na própria família, é realmente discutir como ter um mundo igualitário. E por isso nós estamos aqui, para conscientizar a população, para dar visibilidade a essa questão e para promover e apoiar essa iniciativa da Procuradoria Geral do Estado de Goiás, que teve essa iniciativa que para mim é exemplar. Legenda Adriana Zanotto